Olá pessoas, sejam muito bem-vindos ao meu canal, meu nome é Denis e nesse vídeo pessoal, infelizmente, as notícias não são muito boas provavelmente vocês já viram aí no título o que aconteceu e realmente é exatamente o que estava no título, a gente infelizmente perdeu a maioria dos ovos da nossa gança era algo que eu já suspeitava que poderia acontecer mas eu esperava que fosse aí algum animal selvagem, que fosse atacar o ninho e acabou que foi um cachorro de novo, cachorro de algum vizinho que não tem muita noção e deixa os cachorros correndo soltos aí no terreno dos outros então, vou lá mostrar para vocês agora o que houve a gança voltou para o ninho, mas ela está com bem poucos ovos agora eu ainda não tenho certeza se aqueles ovos vão nascer, porque ela já estava chocando já há uns 3 ou 4 dias, e no dia do acontecido ali, que foi no dia de ontem ela ficou a manhã inteira fora do ninho depois disso e não quis mais voltar para o ninho ela voltou para o ninho só lá para a noite, então os ovos já estavam completamente gelados então não sei se aqueles 3 que estão lá ainda vão nascer, ficaram 3 ovos lá vou mostrar os ovos lá para vocês, explicar um pouquinho do que aconteceu e também quero mostrar o que aconteceu lá na coelha pessoal aconteceu um negócio lá nos filhotinhos da coelha e eu quero mostrar lá para vocês então, se inscreve aí se não for inscrito e não esquece de visitar aí os canais parceiros os links estão na descrição deixa eu mostrar aqui para vocês, eu tenho as cascas dos ovos guardados aqui vou colocar aqui olha aí pessoal, isso aqui são as cascas de 3 ovos porém pessoal, eu me enganei, no vídeo onde eu falei ali da gança estar chocando já e tudo mais eu havia dito que ela havia colocado 6 ovos porém na verdade ela colocou 7 ela tinha 7 ovos no total e não só 6 eu achei que ela tinha colocado 6, mas antes de entrar no choco efetivamente ela colocou mais um então eram 7 desses 7 ovos pessoal, 4 foram devorados 4 foram destruídos, tem as cascas aqui de 3 aqui é a casca de um, aqui é a casca de outro aqui é a casca de outro o outro que o bicho comeu lá também, o cachorro comeu também ele ficou lá do lado do ninho, estava todo triturado lá eram só umas cascas no chão, deixei lá jogado então foram aí 4 ovos que a gente perdeu 3 ovos continuam lá embaixo da gança mas como eu falei para vocês pessoal ela já estava chocando e os ovos ficaram o dia inteiro frios ela ficou o dia todo fora do ninho como era bem no comecinho, ela estava chocando em uns 2, 3 dias talvez não afete em nada mas tem uma grande chance daqueles 3 ovos lá ali agora também não nascer mais infelizmente poderiam ter sido aí 7 lindos gancinhos mas se Deus quiser com sorte a gente ainda vai ter pelo menos 3 e dos males o menor a gança está viva o cachorro veio ali, atacou e só comeu os ovos a gança está viva vou lhe mostrar a gança lá para vocês e o que ocorreu foi o seguinte pessoal a gança está ali no ninho deixa eu chegar mais perto o que aconteceu foi o seguinte a gente fica em casa praticamente todo santo dia dificilmente a gente sai de casa não está dando para ver direito o caldoçal mas a gança está ali virei aqui a câmera para conversar um pouquinho melhor com vocês o que aconteceu foi o seguinte a gente praticamente nunca sai de casa a gente está praticamente sempre em casa pelo menos um dos dois ou eu ou a Jéssica sempre está em casa a gente nunca deixa casa sozinha só que nunca aconteceu de a gente ter problema com cachorro pelo menos enquanto a gente estava aqui a gente teve uma vez até hoje um ataque de cachorro lá no nosso viveirão que foi um cachorro que entrou no viveirão e atacou ali e matou os nossos faisões acabou com os nossos faisões então foi uma perda que a gente teve e também foi um dia que a gente não estava em casa era numa semana que a nossa bebê estava doente e a gente passou a noite no hospital com ela e durante a noite aconteceu o incidente no viveirão e dessa vez foi a mesma coisa desde aquele dia que aconteceu aquilo no viveirão a gente nunca mais deixou aqui a casa sozinha a gente sempre estava todo dia aqui pelo menos um de nós dois estava em casa no máximo se a gente saía era durante a tarde para ir até o mercado e voltava e já se passaram aí alguns meses desde que aconteceu o incidente no viveirão e a gente pensou ah, não vai dar nada, vamos sair esse final de semana e aí a gente saiu no sábado foi para a casa do meu sogro para a casa do pai da Jéssica passamos a noite lá fizemos uma festa lá passamos a noite lá na casa do sogro e pensei ah, não vou voltar para casa hoje já estava tarde a gente querendo ou não havia bebido um pouco então pensei ah, vamos passar a noite lá de manhã a gente volta para casa e fizemos desse jeito e aí de manhã enquanto eu ainda estava na cama lá na casa do meu sogro eu ainda estava dormindo a minha mãe me mandou mensagem dizendo que o meu tio que mora logo abaixo aqui do nosso terreno avisou para ela que tinha um cachorro estranho aqui no nosso terreno um cachorro grande, preto provavelmente um pastor alemão segundo ele e estava atacando as nossas galinhas estava atacando os gansos e correndo atrás das nossas aves aqui e a hora que a minha mãe me mandou isso eu já desesperei porque eu estava lá longe na outra cidade não tinha como vir tão rápido para cá pronto, agora já era a gente está fora de casa mais uma vez aconteceu isso a gente sai de casa um único dia para se divertir um pouco e já acontece uma merda dessa aqui em casa aí já desanimei não tinha muito o que fazer não adiantava querer sair correndo para vir até aqui porque ia demorar de qualquer jeito até lá o cachorro já poderia ter feito um grande estrago e realmente fez fez um grande estrago só que dos males o menor como eu falei para vocês a gente não perdeu nenhuma ave graças a Deus o cachorro era tanso o suficiente para não conseguir pegar nenhuma das galinhas tem bastante pegado de cachorro aqui no pátio bastante lugar cavucado aqui que dá para ver que ele estava atrás das galinhas mesmo e o meu tio me confirmou que ele viu o cachorro atrás das galinhas e atrás dos gansos mas ele não conseguiu pegar nenhuma ave mas ele conseguiu espantar a gança ali do ninho ele tirou a gança do ninho e conseguiu comer ali os ovos estragou 4 dos 7 ovos sobraram ali apenas 3 ovos agora e a gança e o ganso assustados, apavorados provavelmente o cachorro tentou pegar eles eles foram espantados lá para baixo para as criações do meu pai o cachorro espantou eles lá para baixo eles foram lá embaixo nas criações do meu pai e ficaram ali praticamente até de noite a gente veio para casa depois mais tarde meu sogro trouxe a gente para casa e quando eu cheguei aqui os gansos estavam lá a gente tentou tocar eles para cima mas eles não queriam vir eles estavam bem assustados obviamente com razão o cachorro tentou pegar eles e aí depois a gente conseguiu espantar eles aqui para cima mas a gança não quis voltar para o ninho ela não quis saber de voltar para o ninho eu até achei que ela iria abandonar ali os ovos porque eu fui ali ver e só tinha três ovos e como eu falei eles estavam gelados desses três inclusive um estava fora do ninho também ele não estava com rachado nada eu observei e vi que não tinha nada de rachado então coloquei de volta no ninho mas eles estavam gelados então sei lá agora só com muita fé em Deus mesmo para saber se vai eclodir ainda esses três ovos ou não eu estou deixando a gança chocar ali vamos ver o que vai dar tenho esperança de talvez pelo menos tirar esses três gancinhos e me comprometi agora enquanto a gança estiver chocando eu não vou sair de casa mais não vou deixar a casa aqui mais sozinho vou ficar de olho aqui 24 horas por dia eu estou durante a noite qualquer barulho que eu escuto eu estou saindo aqui para fora para ver se é cachorro e gente eu sei que o cachorro não tem culpa eu sei que a culpa é do dono do cachorro que deixa o cachorro com ele solto aqui mas já é a segunda vez que a gente está tendo perda aqui a primeira vez eu já avisei para todo mundo aqui nas redondezas que se tivesse cachorro solto é bom prender o cachorro para não deixar correndo aqui no terreno dos outros e agora já é a segunda vez que aconteceu de novo a gente teve de novo uma perda aqui agora nos ovos graças a Deus não teve perda de aves mas perdemos ovos ovos que eu estava muito empolgado eu estava muito feliz pela gança estar colocando e como eu disse eu sei que o cachorro não tem culpa mas aqui é o seguinte pessoal a partir do momento que o dono do cachorro não sabe prender e provavelmente foi o mesmo que fez a a carnificina digamos assim da última vez ali que abateu todos os meus fazões dentro do viveiro porque eles voltam uma vez que eles acharam o lugar que eles sabem que aqui tem comida fácil eles voltam e realmente voltou então uma vez que o dono do cachorro não soube prender a próxima vez que o cachorro aparecer aqui vai ter uma baixa também mas não vai ser por parte das minhas aves obviamente vocês devem estar entendendo o que eu estou querendo dizer a pessoa tem que saber que se quiser ter cachorro é bom ter o cachorro preso dentro de casa e se você que está assistindo aí o vídeo provavelmente se você for se você for alguém que está assistindo o vídeo aí for um dos meus vizinhos aqui e tiver cachorro sabe que o teu cachorro anda solto corre aqui pelos matos prenda o seu cachorro não deixa o seu cachorro voltar aqui no meu terreno porque se ele voltar aqui no meu terreno você não vai voltar a ver o seu cachorro é só um aviso que eu estou dando porque eu avisei da primeira vez e o cachorro voltou e se aparecer aqui de novo vai ser a última vez que ele vai aparecer aqui porque eu aviso todo mundo manda todo mundo prender os cachorros e os cachorros aparecem aqui de novo eu não sei de quem que é o cachorro mas eu avisei para todo mundo aí todo mundo ficou sabendo e estou avisando agora mais uma vez se você tem um cachorro e você sabe que o seu cachorro roda por aqui pelos matos pelo meu terreno prenda o seu cachorro porque eu não vou tolerar isso mais uma vez eu estou bem chateado estou bem puto mesmo com essa situação porque eu estava muito empolgado com esses ovos eu estava muito esperando esses ovos nascer e olha eu tinha que me segurar para não chorar o dia que eu cheguei aqui e vi a situação eu só não fiquei mais para baixo porque a gente não perdeu nenhuma ave porque se a gente tivesse perdido mais alguma ave tivesse até perdido a gança ou algo assim eu acho que eu ia até o quinto atrás desse cachorro mas eu ia achar esse cachorro enfim aconteceu está aí a gança está chocando não perdemos nenhuma ave dessa vez graças a Deus e eu espero que para o bem desse cachorro que ele não volte aqui para o meu terreno e que se o vizinho meu que estiver escutando o vídeo e souber que o cachorro é seu prenda o cachorro a partir de agora o cachorro eu sei que não tem culpa mas eu não vou tolerar isso mais uma vez não e enfim aconteceu está ali não tem mais o que fazer agora perdi os ovos e torcer agora para talvez esses três que estão lá nela agora eclodir as chances são baixas porque os ovos esfriaram mas vamos ver o que vai dar daqui para frente né pessoal eu estou tentando me manter de cabeça erguida e não ficar muito estressado com essa situação já deixei transparecer um monte da minha raiva aqui no vídeo mas é para que vocês vejam aí a minha indignação em relação a essa situação que qualquer um acho que no meu lugar iria ficar bem chateado com a situação dessa já é a segunda vez se fosse a primeira vez da primeira vez eu já fiquei chateado mas agora sendo a segunda vez que acontece a mesma coisa eu fiquei bem mais chateado mas enfim faz parte acontece só que a gente espera sempre que seja bicho do mato a gente mora no meio do mato a gente espera sempre que seja bicho do mato já estava esperando que em algum momento algum animal selvagem viesse aí e atacasse minhas aves ou algo do tipo é algo que eu estou preparado para enfrentar isso porque é algo que a gente imagina que possa acontecer com alguém que mora no meio do mato como a gente mas eu vim aqui morar longe no meio do mato e aparece cachorro de alguém que não sabe prender cachorro em casa e fazer estrago aqui isso me deixa muito puto e sei lá não tem nem palavras para dizer mas é isso aí bola para frente agora vamos ver aí torcer para esses três ovos pelo menos nascer e quem sabe no próximo ano a gente tenha um pouco mais de sorte com uma ninhada maior da gansa como eu disse poderiam ter sido sete lindos gansinhos esperamos agora que pelo menos sejam três então já falei bastante aí já deixei todos vocês ver o quão chateado eu estou com essa situação eu não queria estar fazendo um vídeo tão estressado assim mas eu quis deixar registrado aqui a minha indignação enfim pessoal agora eu quero mostrar para vocês o que aconteceu lá na coelha vou explicar um pouquinho para vocês o que aconteceu lá vamos até lá então pessoal chegamos aqui na coelha vou explicar um pouquinho para vocês o que aconteceu hoje está um dia extremamente quente pessoal está muito quente aqui a previsão era para passar aí dos 30 graus hoje realmente está fazendo 33 graus no momento agora e os animais estão sofrendo bastante as coelhas por exemplo estão bem ofegantes como está aqui a nossa coelho o outro coelho também o nosso macho estão bem ofegantes aí com o calor eu já borrifei uma água aqui nas baias para dar uma refrescada para ficar um pouquinho mais fresquinho e o que aconteceu aqui foi o seguinte pessoal deixa eu sentar aqui deixar vocês vendo a gente aqui o que aconteceu aqui foi o seguinte fazem agora três dias fazem agora três dias que os nossos coelhinhos aqui nasceram vocês viram o vídeo aí na segunda-feira mas eles já nasceram lá para o sábado como eu falei para vocês no vídeo lá nasceram seis no total desses seis um já estava morto assim que a gente chegou aqui e olhou ali eu não sei se nasceu morto o que aconteceu se a coelha acabou esmagando ele enfim nasceram seis ali cinco vivos um infelizmente a gente perdeu aí eu pensei ah beleza ela pariu seis filhotes essa foi a ninhada dela só que eu percebi nos dias nos dias depois que passou ali que ela estava meio esquisita primeiro que ela estava sangrando um pouco demais onde ela pulava aqui para dentro da baia ali em todo canto ficava uma manchinha de sangue ali no chão eu percebi que ela estava sangrando alguma coisa não estava muito certa no dia seguinte ela acabou expelindo digamos assim um tipo de um tecido meio que assim eu não sei como é que dizer aqui para o youtube não acabar dando problema no vídeo meio que como se fosse a placenta mas a placenta já sai ali na hora que saem os filhotes no dia seguinte ela expeliu mais um pedacinho de tecido assim como se fosse uma placenta a mais mas sem coelho então eu pensei ah deve ter sido talvez um resto de parto ali que ainda estava dentro dela ela não tinha conseguido expelir no dia anterior até pensei ah é por isso que provavelmente ela estava sangrando então está tudo certo agora botou para fora o que tinha que botar e suave bola para frente aí passou o domingo passou a segunda que vocês viram o vídeo dos coelhinhos que eu postei na segunda eu estou gravando esse vídeo hoje na terça-feira vocês estão vendo ele na quarta mas eu estou gravando ele hoje na terça-feira de manhã hoje de manhã na terça-feira eu cheguei aqui e na hora de alimentar os coelhos eu olhei ali do lado da caixinha havia um coelhinho morto um coelhinho preto igualzinho a um dos que está dentro da caixa aí eu pensei nossa que pena infelizmente a gente perdeu um filhote provavelmente ela atacou ele ou talvez ele morreu dentro da caixa e ela retirou ele e jogou ele para fora alguma coisa infelizmente aconteceu e a gente perdeu um dos nossos coelhinhos e agora em vez de cinco nós temos apenas quatro é uma dó pensei assim mas faz parte acontece eu já perdi coelhos às vezes isso é bem comum aí na criação de coelhos às vezes até a fêmea come os próprios filhotes isso acontece não sei ah faz parte aconteceu perdemos ali um coelhinho fui lá retirei ele já descartei enterrei ele para não acabar contaminando os outros filhotes nem nada assim aí eu pensei ah vou fazer uma checagem vou dar uma verificada nos filhotes não é bom você ficar mexendo todo dia mas eu pensei vou tirar a caixa ali vou dar uma olhada para ver como é que estão sobraram tirei a caixa aqui retirei comecei a fuçar e enquanto eu estava revirando ali no meio dos pelos eu contei lá um dois três quatro eu olhei cinco nasceram cinco um morreu beleza ficaram cinco agora tinha mais um morto e continuam cinco como é que a cota não bate eu pensei assim aí comecei a lembrar comecei a entender poxa ela estava estranha ela estava sangrando ela expeliu no dia seguinte depois que os filhotes nasceram ela expeliu como se fosse uma placenta como se tivesse algum filhote a mais só que saiu só a placenta e não o filhote então só pode ser que de repente esse um filhote estava morto já dentro dela e ela não conseguiu parir ele por causa disso e ele estava dentro dela ficou lá dentro e só hoje ela conseguiu colocar ele para fora então sorte dessa coelha que ela conseguiu botar esse coelhinho para fora porque se ela não tivesse conseguido colocar ele para fora poderia ter acontecido da gente perder essa coelha ainda antes dela conseguir desmamar os filhotinhos porque aquilo poderia o coelhinho poderia apodrecer ali dentro poderia acabar infeccionando tudo e a gente iria perder essa coelha e ela iria acabar morrendo antes mesmo de conseguir desmamar os filhotinhos a gente ia acabar perdendo os filhotes e a coelha e tudo então graças a Deus pelo menos uma coisa boa entre aspas digamos assim aconteceu ela conseguiu expelir esse filhotinho que ficou para trás e a gente não corre risco agora de perder essa coelha ela não está mais sangrando eu já observei e espero que seja o único espero que seja o único que ficou para trás que não tenha mais porque eu em toda experiência que eu tenho com criar coelhos o tempo todo que eu crio coelhos eu nunca tinha visto isso acontecer geralmente as coelhas conseguiam parir todos os filhotes de uma vez mas a minha teoria é a seguinte o rapaz de quem eu comprei essa coelha ele disse que ele cruzou essa coelha com um gigante de Flandres os gigantes de Flandres são coelhos enormes são coelhos grandes e essa coelha aqui ela é bem pequena e essa coelha não deve ter nem 3 quilos ela é minúscula então o que pode ter acontecido esses filhotes eu percebi que eles nasceram um pouquinho maiores do que o normal que é nascer um filhote de coelho o que pode ter acontecido é que os filhotes devido a ser filhotes de um gigante de Flandres eram filhotes grandes demais para ela estar conseguindo parir isso era um medo que a gente tinha a gente já comentava isso antes dela parir e devido a isso ela acabou tendo um sangramento maior do que o normal porque ela sangrou bastante e acabou até um dos filhotes morrendo dentro dela e ela não conseguiu expelir não conseguiu colocar ele para fora e talvez até por causa disso aquele outro filhote já estava morto dentro da caixa pode ser que talvez durante o nascimento ele tenha demorado demais para nascer algo assim e acabou morrendo enfim faz parte a gente sabe que não é uma boa ideia cruzar animais por mais que sejam da mesma espécie e cruzar de tamanhos muito diferentes por exemplo você não pega um cachorro pincher que é minúsculo e cruza ele com sei lá um pitbull enorme não vai dar certo e com coelhos é a mesma coisa se você tem um coelho pequenininho que nem esse aqui a gente não cruza ele com um gigante de Flandres isso não é uma coisa que se faz isso não é ético porque você acaba forçando a coelha a ter filhotes maiores do que ela está preparada para ter e acontece esse tipo de coisa graças a Deus ela conseguiu colocar esse coelhinho para fora agora esperamos que não tenha mais lá dentro e a gente não corre risco de perder ela enfim isso são coisas aí que geralmente criadores iniciantes fazem pessoal sem muita experiência e sem muita noção também costuma fazer esse tipo de coisa é normal a gente querer melhorar um plantel e ir colocando coelhos maiores para cruzar com os seus para sair filhotes cada vez maiores isso é normal mas uma coisa que não se faz é você pegar um coelho bem pequeno e cruzar ele com um coelho enorme porque isso não dá certo mas faz parte acontece a coelha aí pariu está tudo certo agora tomara que ela continue bem tomara que ela tenha colocado tudo para fora agora e aí a gente cria esses filhotinhos aí e deixa ela agora tranquila por enquanto não tenho previsão de estar colocando ela com macho de novo provavelmente eu vou passar ela para frente e selecionar fêmeas desses filhotes que nasceram ali a questão só de ter fêmeas ali que me agradem do tamanho que eu quero e também de ter fêmeas lá no meio que pode ser que aí só tenha macho aí já acabou com os nossos planos aí a gente vai ter que ficar com ela se tiver uma fêmea aí que me agrade aí a gente vai passar ela para frente então é isso daí pessoal eu sei que esse vídeo aí foi um vídeo um pouco mais comprido do que eu geralmente faço mas foram duas situações que aconteceram aqui que eu quis contar para vocês que eu quis passar para vocês duas situações bem diferentes digamos assim inesperadas que aconteceram bem juntas uma da outra mas faz parte esperamos agora que dê tudo certo a próxima pari é a nossa Betizinha ela já foi batizada o nome da nossa cabra agora é Bet foi batizada pela Jéssica Jéssica escolheu esse nome então a próxima pari agora é a Bet vamos ver aí se vai dar tudo certo ela já está bem barriguda e se tudo der certo aí quem sabe lá para começo de novembro metade de novembro talvez ela deve estar parindo também vamos ver se eu estou certo no mais é isso daí pessoal espero que vocês tenham gostado desse vídeo infelizmente uma parte do assunto não foi algo muito bom como vocês viram a perda dos ovos da gança mas acontece né se inscreve no canal se não for inscrito não esquece de visitar os canais parceiros aí na descrição beleza pessoal um abraço e até o próximo vídeo tchau e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma